Namastê. Bem-vindo. Eu sou a Raíssa Azucal e esse é um texto autoral. Respire no ponto entre as suas sobrancelhas. Sinta a energia que pulsa no seu terceiro olho. Inspire e expire. Visualize uma luz que irradia desse ponto. Uma luz que desperta sua intuição. Traz clareza para sua terceira visão. Sintonize sua sincera e profunda intenção com essas afirmações. Confio nos meus instintos. Eu ouço minha voz interior. Confio na minha intuição e permito que ela conduza os passos da minha jornada. Sei o que é certo para mim independentemente do que os outros pensem ou digam. Sou capaz de dizer não para dizer sim à minha intuição. Eu escuto e respeito minha intuição. Permito que o universo traga o essencial para minha evolução. Eu estou aberto para minhas habilidades intuitivas. Eu enxergo com clareza. Eu decido com certeza. Sei o que é bom para mim. Eu sou luz. Eu sou divino. Eu me sinto guiado e protegido. Sou conduzido por uma força maior. Escuto meu eu superior e todos os seres de luz que tutelam os meus caminhos. Eu sou guiado pela minha sabedoria interior. Sou divinamente protegido e guiado. Eu sou luz. Eu sou a expansão dessa luz para todo o universo. Eu sou um com todas as forças do universo. Eu sou cond Wes Garrett. Eu tenho dentro do meu ser o poder de todos os elementos. Eu sou divino. Eu sou um com as leis cósmicas do universo. eu sou eu sou o eu sou 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 eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou Suavemente, começa a movimentar o seu corpo, retomando a plena consciência do espaço que você se encontra. Permita que essa mensagem chegue a mais pessoas. Compartilhe. Se inscreva. Apoie esse conteúdo. Ajude a espalhar o bem. Gratidão. Apoie. Apoie.